e agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia eu sempre fui meio solitário desde criança eu adorava brincar sozinho óbvio que não sou um ermitão e sempre cultivei amizades mas me reserva um tempinho comigo mesmo todos os dias nesses momentos eu reflito eu me desconstruo eu me reconstruo é terapêutico o mundo de hoje por sua vez é meio solitário com seus relacionamentos virtuais líquidos seu egoísmo crescente e uma violência que quase nos obriga a ficar com medo de sair lá fora é necessidade essencial por isso aprender a ficar sozinho a contar com si mesmo afinal a competitividade que adentra em todos os setores da vida nos faz hesitar em pedir ajuda em nos abrir para as pessoas hoje eu consigo me bastar em muitos aspectos sem precisar da aprovação dos outros sem ligar muito para o que elas irão pensar se eu fizer ou disser algo não consigo mais fingir sentimentos expressa o que sinto vivo o que sou gostou fica não vaza se percebo que não sou bem vindo no lugar eu me retiro se percebo que não sou querido pela pessoa eu me afasto não preciso que me tolerem ficar sozinho nunca me assustou aliás gosto muito você também deveria gostar é tendência desse mundo doido pensa nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia démocrate mensagem do dia do dia Obrigado.